Música Retornando com Sociedade Ação desta segunda-feira dia 21 de março Hoje trazendo a comunidade terapêutica Desafio Resgate Jovem Mas antes vamos falar desse quadro Agenda Positiva Agenda Positiva sempre em nome também de Chico Ferraz Automóveis Carros novos e seminovos, automóveis e consórcios Chico Ferraz na Avenida Pedro Adamos Filho 3921 Bairro Pátria Nova bem ao lado da rua Oswaldo Aranha Chico Ferraz no telefone 3065-1107 3065-1107 também no 9326-4724 9326-4724 Chico Ferraz Automóveis Pois bem, são tantas atividades que as entidades fazem Por exemplo, Desafio Resgate Jovem no bairro São José Toda primeira sexta-feira de cada mês Tem um rodízio de pizzas, valor 20 reais E a Desafio Resgate Jovem fica na rua Henrique Eutz Neto Número 80 no bairro São José Telefone de contato, quem quiser marcar uma data Número de pessoas um pouco ampliada No 3556-1599 3556-1599 O lar São Vicente de Paula no bairro Primavera Está precisando de erva mate, leite, arroz, geleia diet, farinha integral Esse lar São Vicente que cuida de vários idosos carentes aqui na nossa região Bairro Primavera, na rua Barão de Cambai, número 200 Telefone de contato, 3595-8181 3595-8181 AMOCORS, Associação de Apoio a Portadores de Fibrose Cística do Rio Grande do Sul Que tem sede aqui em Novo Hamburgo Essa doença que tem um valor mensal de remédios de 12 a 15 mil reais para cada pessoa Ela está fazendo uma rifa para ajudar a associação e também, claro, as pessoas portadoras dessa doença Primeiro prêmio, uma TV de 32 polegadas de LED Segundo prêmio, uma cafeteira Terceiro prêmio, uma sanduicheira Valor, 10 reais da rifa Telefone de contato, 3035-6870 3035-6870 Essa rifa que vai ser sorteada no dia 31 de abril Temos também o brechó solidário da AMOCRIANÇA Associação de Assistência e Oncopediatria Aqui na rua Vidal Brasil, número 1695, bairro Hamburgo Velho Todas as segundas e quintas-feiras, de 8h30 da manhã às 11h E também de 1h30 da tarde às 5h da tarde Tem o brechó solidário da AMOCRIANÇA Telefone de contato, 3582-4800 3582-4800 Pois bem, seu Jax, já falei do rodízio de pizza Quais tipos de atividade vocês fazem lá na Desafio Jovem Para ocupar o tempo dessas pessoas, desses residentes? Já que você falou da pizza, deixa eu só abrir um parênteses aqui Não somente a pizza, Zé Renato Mas nós temos uma padaria lá dentro Olha, que ótimo Essa padaria, evidentemente, ela funciona Para que os meninos venham ter um aprendizado também profissional Por meio desse técnico que nós temos lá E a padaria também serve para a produção de alimentos O qual é consumido pela própria instituição Durante alguns anos nós produzimos cuca Ainda produzimos cuca As quais eram vendidas Nós tínhamos uma equipe de venda por meninos Que concluíram o tratamento Já eles então começavam a trabalhar A questão da ressocialização também Então nós fazíamos venda dessas cucas A qual era produzida pela instituição lá dentro Hoje nós fizemos vários outros produtos também Que contemplam tanto o consumo interno Como visitantes que nos visitam Alguns lugares que nós vamos A gente leva esses produtos para vender Mas respondendo a sua pergunta As atividades que eles fazem Nós temos diversas atividades ocupacionais lá Tem desde limpeza do prédio Manutenção do prédio Tem momentos que eles fazem Tem uma roda de chimarrão Onde eles conversam Nós temos momentos lúdicos Onde uma vez por semana Duas vezes por semana Se não me falo a memória Eles têm atividades com jogos lá E é uma diversão Parecem crianças brincando Jogando joguinho lá Tem momentos que nós trabalhamos A questão da espiritualidade Tem momentos que a psicóloga Duas vezes na semana Eles recebem atendimento individual E também atendimento em grupo A nossa assistente social também Faz atendimento com eles Verificando a necessidade de documentos Situações familiares e tudo mais Então existe todo um cronograma De atividade diário Disso que eles fazem Para que eles venham realmente Ter uma ocupação Não simplesmente estar dentro De uma instituição Buscando um auxílio Na recuperação de dependência química E simplesmente ficar sentado lá Sem ter nada para fazer O que não ocupa a sua mente Evidentemente começa a pensar Nas outras coisas lá Que podem ser prejudiciais a eles Eu estou pensando aqui Tem a ver com o nosso telespectador Obrigado, Cris Costa Morador do bairro Hamburgo Velho Ele pergunta Como posso ajudar a instituição? Somado a essa pergunta dele Como a instituição sobrevive? Hoje nós sobrevivemos Por meio deste convênio Que nós temos Com o governo federal Embora, Zé Renato Ele não contempla Todas as vagas Que nós temos Nós disponibilizamos 45 vagas Que é a nossa capacidade máxima De atendimento O governo Ela simplesmente Contempla um percentual Dessas vagas As demais vagas Nós recebemos As pessoas E aqueles que tem Condições de pagar Que as famílias Podem contribuir Elas auxiliam a gente Com o valor de 400 reais Que a gente Pede de auxílio Para as famílias As demais Nós temos um número Bem grande De vagas sociais As quais Estas estão sempre Já com pessoas Estão sempre lotadas Resumindo E respondendo A pergunta do nosso amigo Cris Costa Cris Costa Como a pessoa O telespectador Pode ajudar? Hoje Não vamos falar Da questão financeira Porque a financeira Sempre é a primeira Ajuda Sempre bem-vinda Mas nós precisamos De profissionais Habilitados Em algumas áreas Principalmente Educação física Nutrição São duas áreas De profissionais Que a gente precisa De ajuda Nessa questão E também tem Várias outras maneiras Onde as pessoas Indo nos visitar Elas vão ver Conhecer o trabalho E com isso Vão se colocar À disposição Zé Renato Dizer Olha, eu quero ajudar Não sei como Muitas pessoas Às vezes me ligam Perguntam Jax Como é que eu posso ajudar? Eu disse Olha, vamos lá Conhecer a instituição Eu sempre falo isso O primeiro passo Para ajuda É conhecer a instituição Reservar um horário Combinar Com os coordenadores Com os organizadores Do espaço E conhecer Para depois Exato Porque às vezes Você tem uma ideia De ajuda Mas de repente Você não sabe Como é que é A atividade lá dentro E daqui a pouco A sua ideia Não vai de encontro Às vezes Até mesmo A nossa necessidade Então Fica o convite Já Para o Cris Ali Que vai nos conhecer Pode nos ligar Eu vou passar O nosso e-mail Aqui também Que é Resgatejovemnh Arroba Hotmail.com Resgatejovemnh Arroba Hotmail.com Com isso Visite Nós conversamos E aí nós encontramos A pessoa vai dizer Olha Eu tenho condições disso Eu posso ajudar Desta outra forma E nós vamos de encontro Às vezes Renato Apenas uma visita De uma pessoa Que não tem Nada a ver Com a pessoa Que está lá internada Já é uma grande ajuda Para quem está buscando Um tratamento É receber Às vezes Um simples abraço Uma simples visita De alguém da sociedade Que vá lá Visitar essa pessoa Já é De grande ajuda Juliana Schneider Também obrigado Pelo 82838601 WhatsApp do programa Pergunta As pessoas que devem Ao imposto de renda Podem repassar Essa quantia Para a instituição? Sim É possível Sim Juliana O momento é esse Exato Exatamente Estamos aí no processo Você deve buscar Orientação Ao seu contador E se não me falo a memória Existe um cadastro Que deve ser feito Junto à receita Para que Os valores As contribuições Sejam direcionados Para a entidade A qual nós também Precisamos fazer Esse cadastro lá E se eu não estou enganado O nosso contador Já estou providenciando Alguma coisa nisso Para algumas entidades O momento é esse Né telespectador Você que Reclama tanto Do governo É um momento político Atribulado No nosso país Você pode ajudar As entidades Carentes e filantrópicas Comunidades terapêuticas Dessa forma também Né Não repassando O dinheiro Ao governo E sim Enviando Essas quantias Todas as comunidades Da nossa Região Está chegando Mas pode ficar A vontade Ainda Zé Renato Na questão de ajuda Me veio à mente agora Uma necessidade Que nós temos Também É em relação A roupas Roupas Principalmente Roupas sociais Porque como Nós trabalhamos Somente com Público masculino E nós visitamos Muitas igrejas E os meninos Eles gostam De estar bem vestido Estar a rigor Quando eles vão Numa determinada igreja E além disso Eu até fiquei Muito surpreso E um pouco Chateado Com uma situação Que eu vi Numa das visitas Que nós fizemos Numa igreja Os meninos Estavam bem vestidos Porém Eu olhei para eles Renato E eles estavam Sem cintos Tinha acho que Três ou quatro meninos Que estavam sem cintos E aquilo ali Me incomodou E eu disse Puxa vida Eles estão ali Buscando Uma ajuda E tal A condição financeira Deles Não é das melhores A instituição Às vezes Também não tem condições De contribuir Dessa maneira Mas eles estavam lá Alegres Participando E me chamou a atenção Que tinha uns três Ou quatro meninos Que estavam sem cintos E eu disse Eu vou ter que Provenciar cintos Para esses meninos Roupa social Serem os espectadores Na verdade Nós temos Nós temos Isso é uma realização Do culto Do nosso sete ano De aniversário Onde nós fizemos Uma festiva Na igreja Um culto De ação de graça Esse é o nosso evento Para o próximo Aniversário Do nono ano Que vai ocorrer Agora no dia 28 de maio Oito horas da noite Isso aí Esse aí é a revelação Do amigo secreto Que tivemos No final do ano Que beleza Agora junto com Todos os meninos Que estão lá internados Nós compramos Caixa de bombom Para todo mundo Ali Zé Renato Aí imagens Da pizza de novo Oi Tem batata frita Ali também Acompanhado De batata frita E calzone Ah é Não é só Que beleza Gente Vamos falar de novo Daqui a pouco Para fechar o programa Aí a preparação Do seminário Que aconteceu No ano passado Os bastidores Mais um momento Também de espiritualidade Importante a espiritualidade Bastante É um dos tripés Né Zé Renato No auxílio Da recuperação Mais pizza Estão me dando fome Essas pizzas todas Nós temos também O Facebook Zé Renato Que as pessoas Podem nos visitar lá Resgate Jovem NH Você vai encontrar lá A página do desafio Resgate Jovem Lá você vai ter Todas algumas imagens Das nossas atividades Mais recentes também Ambiente acolhedor Ambiente Muito familiar Toda primeira Sexta-feira De cada mês Quando não for feriado Quando não é feriado Por 20 reais Você pode ir na rua Henrique Eutz Neto Número 80 Bairro São José Vale a pena Vale a pena o rodízio De pizzas Com calzone Com batata frita Lá na desafio Resgate Jovem De Novo Hamburgo Seu Jaxtin Presidente Muito obrigado Por estar aqui Na Sociedade Em ação de hoje Eu te agradeço Mais uma vez Renato E espero receber Sua visita lá também Obrigado Obrigado mesmo Boa semana Nosso programa Fica por aqui Em nome de Recanto Tropical Garden Na avenida Vitor Hugo Cunz 1386 Bairro Hamburgo Velho Telefone de contato 3097 6014 Lá você encontra Tudo de bom Para o seu jardim Chico Ferraz Automóveis Automóveis Novos Seminovos Consórcios Vale a pena Na avenida Pedro Adamos Filho 3921 Bairro Patria Nova Bem ao lado Ali da rua Oswaldo Aranha Telefone de contato 3065 1107 3065 1107 Também Extrema Acessoria E Direito Imobiliário Lá na rua 24 de maio 545 Bairro Vila Rosa Telefone de contato 3273 8880 3273 8880 3273 8880 Fico por aqui Retornamos na próxima Quarta-feira Continuem com a nossa Programação Vem o Momento Ginástica Logo após O Jornal do Meio Dia Com Valdir Eisman Cláudio Alves Hoje é com Cláudio Alves Jornal do Meio Dia Hoje com Cláudio Alves Um beijo no seu coração Pratica o bem Quarta-feira 11h30 ao vivo Aqui no canal 14 da NET Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho